Galera, vocês me pediram bastante aí como fazer a troca do cabo de aço da alavanca S-Fire. Então, esse aqui é o processo bem simples. Só vou estar fazendo a simulação aqui, galera, da troca do cabo de aço, tá? Para fazer o ajuste, já tenho aqui no canal o ajuste do câmbio dianteiro. Então, se você quiser saber como faz o ajuste do câmbio dianteiro, dá uma olhadinha nesse vídeo que vai te ajudar muito. Abrindo aqui, galera, a gente já tem acesso a todo o sistema aqui, ó. Para fazer a troca dele, a gente precisa aqui, ó, sempre resetar a alavanca. Olha a cabeça dele aqui onde está, ó. Esse processo vai servir para praticamente todos os cabos. Aí você vem aqui, ó, vai puxando o cabo. Se você só empurrar o cabo, ele não sai. Ele tem uma travinha aqui, que é a travinha de segurança. Aí você precisa pegar aqui, embaixo dele, ó. Pronto. Aí aqui, você já tem acesso ao cabo. Aí é só pegar o cabo novo, passar aqui do mesmo jeito que você tirou esse, e puxar ele aqui, ó, fazer ele encaixar lá, filé. Esse vidinho foi para vocês que pediram aí, galera. Vocês pediram bastante para fazer a troca desse cabo aqui. Se caso vocês quiserem mais vídeo aí, galera, de ajuste de marcha, deixa aqui nos comentários. A gente traz outro vidinho para você. Demorou? Valeu, Rapa. Mais informações sobre mecânicas de bike vai estar nos comentários. Valeu, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.